Bem-vindo, Sagitariano, obrigado por ouvir sua leitura de 4 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Sagitário, o que você acha se hoje você tentar algo diferente e dar uma mudança no seu dia, vai te fazer bem sair da rotina e romper com toda aquela monótona que só faz você se sentir cansado de continuar com sua vida. Há muitas coisas que você sempre quis fazer, mas que nunca se deu a oportunidade de fazer, é possível que hoje não esteja começando nada bem, pois devido a um boato de que uma pessoa desagradável começou, você terá alguns mal entendidos com as pessoas quem você tanto aprecia. Você deve abordá-los para falar sobre isso e dissipar quaisquer dúvidas que eles tenham sobre você. Júpiter, seu regente, está no meio de importantes aspectos planetários que você não deve ignorar, pois trata-se de quadraturas com outros planetas em seu horóscopo de Sagitário. Você vai fazer o que você está querendo fazer há muito tempo e por razões que você tem adiado. Não seja impaciente, embora agora lhe pareça que o amor é inatingível, você logo perceberá que não é assim e que você é a pessoa que será favorecida. Neste dia, com o efluvio planetário que o cerca, você se sentirá muito alerta e desperto, intimamente, desde as primeiras horas da manhã, o que é ótimo, pois inspira e estimula em tudo. Você pode se sentir inspirado a cuidar de biscates e tarefas aleatórias que foram coletadas em sua lista de tarefas nesta manhã, querido arqueiro, enquanto a lua de virgem manda um beijo para Urano. Esse clima cósmico trará à tona sua natureza eficiente, ajudando você a se atualizar com tarefas ou recados pessoais. Infelizmente, uma dura oposição entre Vênus e Saturno pode evocar algumas nuvens escuras, embora a reconexão com sua espiritualidade possa ajudá-lo a encontrar a beleza na realidade mais uma vez. Dê a si mesmo permissão para investir em sua imagem profissional mais tarde hoje à noite, quando Luna manda um beijo para Plutão, encorajando você a apostar em si mesmo. Você está emocionalmente responsivo e espontâneo hoje, querido Sagitário. Os tópicos compartilhados podem se inclinar para o profundo ou alcançar um significado mais elevado, e um relacionamento pode se fortalecer por meio do compartilhamento de ideais, opiniões e crenças. Os outros parecem estar exigindo muito de você hoje em dia, mas as energias de hoje promovem atividades com os outros que são construtivas e significativas. Uma atitude aberta e otimista ajuda a atrair atenção positiva. Você pode estar circulando, conectando e colaborando. Você pode se relacionar com alguém ao fazer uma tentativa maior de entendê-lo. Mais tarde hoje, a Lua se move para sua segunda casa solar, e é mais fácil deixar as questões pessoais de lado para se concentrar em seu mundo prático. Você sentirá o desejo de virar tudo de cabeça para baixo e fazer mudanças drásticas em sua vida. Você se encontrará em um clima de risco e não estará disposto a perseguir seus objetivos jogando com segurança e firmeza. Você será tentado a seguir o caminho rápido e fácil para o sucesso. Seu excesso de entusiasmo e impulsividade o levarão a cometer erros, e suas ações imprudentes ameaçarão a estabilidade de sua vida. Certifique-se de ouvir atentamente os conselhos que lhe serão dados por alguém que se preocupa profundamente com você. Sua vida profissional e financeira estagnou. Você está tendo dificuldade em lidar com os obstáculos que encontrou. Você sente que seus esforços serão desperdiçados, mas isso não é verdade. Este período é um teste para você, destina-se a motivá-lo a lutar ainda mais por seus sonhos. Não desista. Você está muito perto de alcançar seus objetivos, então você tem que continuar tentando. Você ficará intimidado com as mudanças que enfrentará, mas os desenvolvimentos que estão prestes a ocorrer em sua vida profissional lhe ensinarão uma lição muito importante, sem dor, sem ganho. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca a sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Obviamente, no momento em que você não está à altura da tarefa no campo financeiro, você deve sempre colocar a realidade em primeiro lugar, pois não é o momento certo para realizar aquelas fantasias que você tanto teve. Quanto mais rápido você conseguir priorizar as coisas de que precisa, mais estável sua economia se tornará em pouco tempo. As estrelas dizem que os nascidos sob este signo desfrutarão de um período de abundância, isso significa que os problemas econômicos que você tem serão resolvidos aos poucos. Procure manter as contas para controlar melhor suas receitas e despesas para evitar perdas futuras e assim alcançar a estabilidade econômica. Não fique impaciente porque o dinheiro chega, mas quando tem que chegar. As coisas não vão bem se correrem, e neste momento seu ciclo é de espera e paciência. Espere, a fortuna está se aproximando de suas portas e você não deve se desesperar, mesmo que no momento não tenha recursos suficientes. Depois de investir totalmente em sua carreira profissional, você pode finalmente colher os frutos de seu envolvimento no trabalho. Sua hierarquia está prestes a lhe oferecer o reconhecimento que você merece, e essa situação é reforçada pela posição favorável de Mercúrio em relação a você. Aproveite a oportunidade que se lhe apresentará para destacar todas as qualidades que desenvolveu ao longo das suas experiências e que podem revelar-se decisivas na concretização das suas ambições. Sua paciência está colhendo benefícios agora. Você está esperando há muito tempo, mas nunca parou de trabalhar e procurar oportunidades. Aos poucos você vai conseguindo o que quer. Não exagere. Aproveite os benefícios, mas ao mesmo tempo permaneça firme e humilde com as pessoas ao seu redor. A viagem está no seu cartão. Você pode se tratar. Números da sorte. Seus números da sorte para 4 de setembro são 21, 36, 3, 40, 14, 11. Amor diário. Como um dos signos mais alegres e apaixonados do zodíaco, você vive como se fosse uma luz brilhante, sagitário. No entanto, hoje pode fazer você sentir que toda a sua vida está obscurecida por nuvens de chuva pesadas e escuras, e seu dia se transformou em noite. Isso deve mudar de forma relativamente rápida na próxima semana, mas está ocorrendo porque nosso planeta deusa do amor e do prazer, a doce Vênus, está colidindo com um poderoso Saturno, o planeta escuro da tristeza e das dificuldades. Você provavelmente terá que enfrentar notícias infelizes ou azaradas em torno de sua vida pessoal ou relacionamento romântico, então faça o possível para ser realista e prático neste momento. Hoje as estrelas têm uma grande surpresa para você, pois se o que você procura é um parceiro, o amor finalmente chegará a você em sua vida, a solidão finalmente deixará de ser sua única saída. É necessário que você abra muito bem os olhos e, antes de tudo, conheça bem a pessoa com quem você provavelmente passará muito tempo. Para hoje, se você é solteiro, as estrelas têm uma grande surpresa para você, pois muitos encontros, flertes e a possibilidade de namorar muitas pessoas do signo oposto esperam por você. Isso não significa que você encontrará um parceiro permanente, mas se divertirá. Coloque sua mente no que você quer e você verá como até o mais difícil se materializa em sua vida íntima nesta semana que anuncia um encontro inesperado em um local público que atuará diretamente em sua paisagem romântica e amorosa. Você vai se sentir apoiado e amado por aquele amigo especial que você tem. A atmosfera planetária reserva-lhe uma boa compreensão do seu casal, especialmente se for do primeiro decanato. Você já pode organizar suas próximas férias românticas. Se você é do tipo que tem pressa, pode reservar uma escapadela romântica de fim de semana em uma capital europeia. Esta será certamente a ocasião para um ou outro fazer sua proposta de casamento. Se você é solteiro, deve construir sua autoconfiança. Isso irá ajudá-lo em sua busca pelo amor. No trabalho. Solte as rédeas de suas conversas, sagitário. Fale aberto e brilhantemente quando Vênus em Leão se opõe a Saturno retrógrado em aquário. Em vez de ser excessivamente sério ou apenas negócios, na conversa, você deve se abrir um pouco mais para seus constituintes profissionais. Os limites profissionais podem ser mantidos apesar de desfrutar de uma conversa mais aberta com seus colegas. Você pode ouvir mais sobre a educação de alguém, experiências profissionais, mentores ou sistemas de crenças. Algo dito durante a oposição pode até lhe dar o que pensar enquanto você reflete sobre seu próprio desenvolvimento profissional. Talvez esteja se aproximando o momento em que você deve procurar um emprego para si mesmo, ou se você já o tem, comece a pensar em encontrar outro que compense melhor todo o seu esforço e dedicação que você colocou. Você sabe que tem muito para dar e que o mínimo que você espera é um bom pagamento no final do mês. Um relacionamento romântico pode aproximá-lo de um emprego promissor em poucos dias. Você está em uma fase muito produtiva e receberá uma agradável surpresa associada a um cobiçado trabalho que se torna realidade e mudará positivamente sua vida. Em menos tempo do que você pensa, você se encontrará fazendo o que gosta. Você deve se lembrar que uma boa saúde não é apenas comer alimentos saudáveis. Tente se exercitar o máximo que puder, é importante considerar aqueles que vão de acordo com o seu nível de saúde. Comece com exercícios suaves. Tenha cuidado para não exceder isso também pode ser prejudicial à sua saúde. Esse período astral é ideal para avaliações oftalmológicas, principalmente se sua família tiver histórico de glaucoma. Não deixe esses dias passarem sem checar seus olhos e assim evitar futuras complicações, preocupações e dores de cabeça. Graças ao aspecto solar, este será o momento certo para iniciar uma cura de desintoxicação. Descarregue seu corpo das toxinas acumuladas pelos desvios em sua dieta. Isso terá um impacto muito positivo na sua saúde geral. Por outro lado, não se apresse na primeira receita que encontrar. Você tem que encontrar a cura que combina com você. Os principais fatores a ter em conta para fazer a escolha certa são a estação em que se encontra, o seu nível de atividade e a sua massa corporal. Hoje pequenas doenças podem incomodá-lo. Você pode sofrer de resfriado, tosse ou dor de cabeça. Você pode sentir dor no pulso ou no dedo. Isso diminuirá o ritmo do seu dia. Não desanime. Essas coisas acontecem. Se possível, descanse bastante hoje e amanhã você estará de volta à ação. Evite beber bebidas frias. Família e amigos. A mudança da lua do dia indica que sua preocupação é com a vida de sua casa. Você começa a se sentir apertado e pensa em se mudar para um espaço maior, ou até mesmo para um pavilhão. Como o seu companheiro está feito, este projeto poderá muito em breve concretizar-se. Enquanto isso, você se entrega a sonhar com quartos infantis, uma horta e grandes mesas de amigos. Você está colocando a carroça na frente dos bois e sabe disso, mas essa atividade está te fazendo bem. Você pode se questionar para entender melhor seus sentimentos em relação ao seu parceiro. Você parece ser afetado por outra pessoa também. Mas é apenas uma fantasia passando. Você tem o melhor e você deve cumpri-lo. Passe mais tempo com seu parceiro e você será capaz de manter a calma. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.